Pó, 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 pónde do Dendê, os cria tá pesado Mano já bola, deixa os cria abusado E o mano Neves, nosso professor, deixou os cria forte, vários ata de tambor Então dá uma rajada, que a saudade bateu, saudade dos guerreiros que tá do lado de Deus Então dá uma rajada, que a saudade bateu, saudade dos guerreiros que tá do lado de Deus Então dá uma rajada, que a saudade bateu, saudade dos guerreiros que tá do lado de Deus Então dá uma rajada, que a saudade bateu, saudade dos guerreiros que tá do lado de Deus Eu lembrei do leão, que comecei a chorar, é que a saudade aberta chega até sufocar E o mano Gil, hoje tá no céu, e o tempo da tropa foi um soldado fiel O mano do que é LGBT, os cria vai cantar Passa em pra tropa, o Dendê vai te amar Passa em pra tropa, o Dendê vai te amar Passa em pra tropa, o Dendê vai te amar Eu e deus pé do Dendê, é só couro pro coça, moleque do... Ô, 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 o botão de Budembeu Esquia tá pesado, mano já cola Desquia amizado, e o mano Neves Nosso professor, deixou os que Agote, vai nos sacar de tanto Então dá uma rajada, que a falta de bater Saudade dos guerreiros, tá do lado de Deus Então dá uma rajada, que a falta de bater Saudade dos guerreiros, tá do lado de Deus Então dá uma rajada, que a falta de bater Saudade dos guerreiros, tá do lado de Deus Então dá uma rajada, que a falta de bater Saudade dos guerreiros, tá do lado de Deus Eu lembrei do leão, que comecei a chorar É que a saudade aberta chega até julgar E o mano Gil, hoje tá no céu E o rei negro da tropa foi um soldado fiel O mano do que é lgb, os guia vai cantar Passem pra tropa do Dendê pra te amar 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 Passem pra tropa do Dendê pra te amar